E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo que eu quero mostrar como você fechar aplicativo em segundo plano aqui no seu iPhone, beleza? Galera, esse processo é bem simples, mas em muitas das vezes resolve alguns problemas até de travamentos e bugs em alguns aplicativos. Enfim, olha só, para você fechar aplicativo em segundo plano aqui no iPhone, é só você puxar de baixo para cima e soltar, que vai mostrar os aplicativos que estão abertos em segundo plano. Galera, é o seguinte, caso eu queira fechar aplicativo aqui de configurações, de ajustes, basta eu puxar assim de baixo para cima e eu fechei. Assim eu consigo fechar os aplicativos. Pronto, fechei todos. Agora nem tem mais. Vou abrir aqui o aplicativo do relógio. Vou fazer isso. Mostra em segundo plano. E aí eu fecho. E é dessa forma que eu fecho o aplicativo em segundo plano. Isso, pessoal, em muitos dos casos resolve quando o aplicativo está com um bug travado em alguma coisa. Por exemplo, eu entrei no Facebook e simplesmente o Facebook travou e eu não consigo estar mexendo. E eu simplesmente fazer isso no Facebook, sair dele e voltar de novo, ele vai continuar travado. Só que se você fecha ele por completo, que é em segundo plano, você fazendo isso, ó, fecha ele, ele fecha por completo e quando você clicar de novo, ele vai abrir normal, como se fosse a primeira vez que você está iniciando o aplicativo. Não que ele saia das coisas, mas ele vai só iniciar normalmente como se você estivesse abrindo ele para mexer em alguma coisa, certo? E aí dessa forma, aquela página, algum local ele travou, ele volta lá para o início de volta, certo? Às vezes, eu até mostrei para como solucionar o problema aqui no aplicativo da câmera, que você entra no aplicativo da câmera que estava sem funcionar ou coisa do tipo, travado. Você vinha, fechava o segundo plano, ele fechava por completo e aí você abria, iniciava do zero e voltava a funcionar. Isso no WhatsApp também resolve, ó, o WhatsApp travou. Você pega, bota o segundo plano e fecha o WhatsApp. E aí você entra, ele volta ao normal. Isso, em muitos casos, resolve muitos problemas. Então, é interessante e tem algumas pessoas que não sabem, né, como fechar aplicativo em segundo plano. Então, tá aí uma dica e também uma extra, né, que você pode resolver aqueles problemas que os aplicativos estão com travado ou alguma coisa do tipo, você resolve dessa forma. É isso. Tchau, tchau.